E para começar a nossa receita, já coloquei aqui a panela no fogo, o fogo está ligado no baixo, tenho aqui um copo de 200 ml, eu deixei dois dedinhos faltando para completar e o açúcar que eu estou usando é o demerara, mas aí vocês podem usar o açúcar da preferência de vocês. E eu vou estar mexendo esse açúcar até virar um caramelo. Pessoal, essa receita, esse enxarope é excelente para gripe, tosse e resfriado, um espectorante poderoso, xarope de vó. Se você aí está com sintoma da gripe, com aquela tosse chata, até mesmo com resfriado ou já com princípio de resfriado, faça essa receita, faça esse enxarope que eu tenho certeza que irá lhe trazer vários benefícios. O açúcar aqui já atingiu o ponto de caramelo, agora eu vou estar colocando as cascas de abacaxi. Isso mesmo, o abacaxi é um excelente espectorante natural. Eu deixei o abacaxi de molho na água e no bicarbonato, para tirar toda a impureza que fica na casca. Minha mão está limpa e eu vou estar colocando todas essas cascas de abacaxi aqui nesse caramelo. O abacaxi é um excelente espectorante. Façam aí na casa de vocês que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão ver o resultado. Que eu jamais iria trazer uma receita aqui que não desse resultado e que não fosse realmente valer a pena. Aqui agora eu coloquei meia cebola roxa cortadas em rodela. Se você não tiver a cebola roxa, você pode também estar usando a cebola branca, tá bom? Agora vou estar colocando aqui também. Eu tenho gengibre, mais ou menos uns 20 gramas de gengibre. Um dente de alho grande cortado e mais ou menos 8 dentinhos de cravo da Índia. Isso mesmo. O alho, o gengibre e o cravo da Índia é um forte aliado para estar combatendo todos os problemas respiratórios. São um excelente espectorante. E para aquela tosse, aquela gripe e o resfriado, não tem igual. Agora aqui eu tô colocando 200 ml de água morna. E vou voltar a misturar. É um enxarope de vô. Vale super a pena vocês fazerem na casa de vocês. Eu sempre faço aqui em casa e sempre tem dado certo. Como eu falei, eu jamais iria trazer uma receita aqui pra vocês. Eu jamais iria compartilhar com vocês uma coisa que não é funcional, tá? Que não dá resultado. E pelos ingredientes que tá sendo feito e que vocês estão vendo, não tem como esse enxarope não fazer efeito. Agora aqui eu tenho um limão cortado em rodelas. São ingredientes poderoso e um forte aliado para estar combatendo todos os sintomas da gripe, da tosse e do resfriado. Estamos passando por uma fase gripal muito grande, mudança de tempo, mudança de clima. E essas receitas caseiras é muito boa e fazem um efeito enorme para a nossa saúde. Olha, já começou a ferver, agora eu vou tá desligando e vou aguardar esfriar. Assim que esfriar, eu volto com vocês, tá bom? Vou deixar tampado e vou aguardar até ele mornar a ponto de ficar frio, tá bom? Pronto, é bem rapidinho. Já esfriou o nosso enxarope e é bem rapidinho também o preparo. Cinco minutos, dez minutinhos, assim que ele começar a levantar a fevura, já pode desligar o fogo, manter tampado e aguardar esfriar para a gente estar colocando no pote de vidro. O pote tem que estar bem higienizado para não correr o risco de estragar o nosso enxarope. E agora, eu vou passar todo o nosso líquido, o nosso enxarope, para esse pote. Eu prefiro dessa forma, pois no momento que a gente for consumir, facilita na hora de pegar as colheradas, principalmente para dar a criança. Mas, se você preferir, você pode colocar dentro desse pote de vidro com tudo, tá? O limão, a casca de abacaxi, o gengibre. Mas, dessa forma, facilita no momento que for pegar as colheradas. Esse enxarope tem uma validade de sete dias na geladeira, manter bem tampado e, quando você for consumir, sempre colocar colher limpa. Não coloque colheres de boca, colheres que já foi na boca dentro do enxarope, porque dessa forma vai acabar estragando. Adulto, consumir uma colher de sopa, três vezes ao dia. Crianças, a partir de um ano, consumir uma colher de chá, três vezes ao dia. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Façam aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que irá lhe trazer vários benefícios. Depois, deixa aqui no comentário o que vocês acharam, tá bom? Olha só que receitinha maravilhosa. Um forte aliado contra a gripe, a tosse, o resfriado. Um excelente espectorante. Xarope de vó. Se você gostou dessa receita e ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o joinha de vocês, porque ajuda muito o canal a crescer. E compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e com seus amigos. Beijos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!